Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você for ver o vídeo. Meu nome é Rita Paula, moro em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Tenho 47 anos, trabalhei durante toda a minha vida como auxiliar de papiloscopista policial. Então, hoje, já aposentada, exatamente nesse mês, eu tive o privilégio de ser aposentada após 28 anos de trabalho na profissão. Com o término da profissão, eu resolvi correr atrás do prejuízo. Eu vou perder financeiramente e também gostaria de trabalhar numa profissão prazerosa, visto que a polícia é um local muito estressante. Então, eu resolvi que iria fazer cursos voltados para bem-estar e saúde. Nesta busca, durante as minhas férias, eu me deparei com a profissão de reflexologista ou reflexoterapeuta. E isso me deixou muito encantada. Foi então que eu comecei a receber propaganda dos vídeos do professor Roberto. E fiquei extremamente apaixonada, depois que vi um vídeo dele. Nesse momento, eu já havia feito a inscrição em uma outra instituição, porém, estava insegura, visto que a carga horária do curso é até boa. Mas, em relação à prática, eu achei um pouco vaga. O material do curso é bom, mas a parte da prática me deixou um pouco desesperançosa e eu achei que ficou um pouco a desejar. Depois que eu conheci o professor Roberto, eu vi que é possível a gente trabalhar nessa área, a gente ter retorno financeiro, ter satisfação profissional e ajudar as pessoas. E eu acredito que ajudar as pessoas é uma satisfação maior do que as outras coisas. E isso eu já tenho visto nas demonstrações que eu tenho feito aos meus clientes, pois ainda não comecei a trabalhar cobrando. E isso me fez ver que a satisfação deles me incentivou a seguir em frente, a me inscrever no curso do professor e me realizar profissionalmente em outra profissão. E eu incentivo as pessoas a fazer o curso, porque o professor é uma pessoa muito didática, uma pessoa muito centrada, que visa mostrar a gente a seguir um caminho sem... Perspectiva de fracassar. Amei as suas aulas, professor. Agradeço imensamente. E espero que mais pessoas possam estar buscando essa nova profissão. Na minha cidade não tem. Amei as suas notorias. Obrigado.